Seres tão inventivo e pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo ES2, oferecimento Cipolati É pra você Ibanez Seguros, 50 anos Olá, uma boa noite pra você O S2 deste sábado está começando agora às 7h19 Veja os destaques Filha acredita que corpo achado perto do presídio de Churi é o da mãe dela Júnia Damasceno Bonfim, de 52 anos Foi vista pela última vez há nove dias Indo em direção ao presídio No interior do estado, o marido é preso, suspeito de ter matado a mulher enquanto ela dormia Dois anos e ainda sem solução Familiares do casal morto na terceira ponte, depois da suspeita de um racha, pede por justiça Os acusados estão soltos Veja também, alerta de golpe O que fazer pra se proteger dos sequestros de contas das redes sociais Tem gente se aproveitando E o mutirão para vacinar 10 mil pessoas com a segunda dose da Coronavac em Vila Velha Agora, no S2 Filha acredita ser da mãe O corpo encontrado